Então pessoal, mais uma novidade aí na Proese, as torres de iluminação industrial da Metaltex. A gente tem um modelo com uma cor, duas cores ou três cores. Existem diferentes modelos com diversas cores, a gente tem em estoque o modelo vermelho, vermelho e verde, o vermelho, amarelo e verde, e tem os diferentes tipos de tensão. Tem modelos 12V, 24V, 220V e também tem os modelos 110V. Vocês podem verificar que é um modelo bem robusto, ele é construído em metal, essa parte da haste aqui é feita de plástico. Tem a parte da ligação aqui dos fios, que vem com o datasheet junto da caixa, explicando como que faz a ligação, e ela acompanha uma haste. Todas as torres ela vem acompanhada de haste. Esse modelo aqui é um modelo de três cores, a gente tem a opção de iluminação em LED. Esse daqui é 12V, e é um modelo que atende bastante o pessoal na parte industrial, seja para referência de luminosa em máquina ou alguma coisa assim que seja utilizada em indústria. Beleza, pessoal? Essas seriam as novidades da Proesia aqui, a gente está com bastante peças em estoque disponíveis para atender qualquer pessoal que necessitar de torres. Beleza? Abraço!